Estevam strength, neurocirurgião Mais renomado, médico, cobiçado Por muitos e milionários Mais acidente, de repente eu sofro de carro Mais importante, todos os ossos das mesmas foram quebrados Então eu fui em busca da solução Mas acabei pra isso usando todo o meu dinheiro Eu só queria recuperar minhas mãos Mas o destino me levou pelo caminho do mago supremo Poderes das artemísticas Luzes que criam realidades invertidas Quebram a lei da física Eu era o escolhido, não poderia ser outro Para proteger o lendário olho de Agamotto Não curei minhas mãos, mas eu fico em dívida Para proteger esse mundo nem que custe a minha vida Esse foi o início, esse é o meu destino Sou eu que vai se tornar o maior protetor do reino místico Eu vou me tornar um mago supremo Porque eu vou lutar pelo reino místico Se a minha vida sempre foi o meu maior talento Com a minha joia eu sou capaz de controlar o tempo Os magos são quem defende Sua derrota é iminente Quem é guerra e topo em frente O nosso mundo é ameaçado por forças extremas Ouvir todos os magos e mentiras com a maga suprema Mas não nessa batalha não poderíamos perder Os santuários e outros magos todos devem proteger Mas sem ter controle total sobre as minhas mãos Os poderes devem funcionar em qualquer situação Se chega a imortalidade eu digo que não Sou escolhido pelo mando da revidação A maga suprema morreu em batalha Sou grato a tudo que você me ensinou A joia do tempo tudo aqui volta para Tudo que foi destruído volta como antes ficou Enquanto o mundo vocês atacarem Esse loop infinito jamais vai parar Dormamo ordenei que parem Pois dormamo eu pra sempre vou barganha Tony Stark e ouvi 14 minutos de possibilidades Quantos nós salvaremos toda a humanidade Stark pra salvar o universo A decisão é só sua As chances que nós temos de vencer É apenas uma Eu vou me tornar O mago supremo Porque eu vou lutar Pelo reino místico Salva a vida sempre foi o meu maior talento Com minha joia eu sou capaz de controlar o tempo Os magos são o que defende Sua derrota é eminente Seguem a guerra e tome em frente Doutor Sua derrota é eminente Tudo que tinha mas não importa mais Agora a joia é minha Se eu fudei no sol Eu desespero Você tremerá de medo Verdade será morto Pelo mais talar de Deus Eu desespero Eu desespero E a planta é eminente Eu da vida Se eu fudei no sol Eu desespero Eu desespero Eu desespero